Pois é, ele buscando esse eleitorado, eleitorado cristão, evangélico, católico, um tanto quanto mais tradicional. Maiklin Carreiro, esse aceno de Bolsonaro, ele é importante, ele é fundamental? A estratégia é correta, Maiklin? O Bolsonaro, do meu ponto de vista, ele tem que ter políticas, tem que comunicar da forma que ele possa agregar o máximo do eleitorado possível. Mas nós temos que ser verdadeiros para afirmar que o presidente, ele não muda o discurso dele para ganhar voto. Ao contrário de muitos políticos que, de oportunismo, mudam o discurso de acordo com quem ele está falando. Ele é coerente, então. O Bolsonaro é coerente, ele segue a ideologia dele, ele segue as pautas dele. Inclusive, muitas vezes é criticado até pela sua clareza e a forma que ele explica e fala, comunica com as pessoas. Ele não mede as palavras, ele realmente fala aquilo que pensa, mas mantendo a sua ideologia da forma que ele prometeu na sua campanha, que seria o seu governo, e está cumprindo isso. Cairo Salim, Bolsonaro acerta ao dar esse aceno aos jovens, às mulheres, buscando esse eleitorado? Sem dúvida. É o público crescente, formador de opinião, que tem um impacto muito grande nas eleições. E o segmento cristão, do agro, que já vem apoiando o presidente Bolsonaro, também tem um poder de influência muito grande. E se alinhando aí, pegando agora o público feminino e o público mais jovens, Bolsonaro se consolida, com certeza, fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho bem feito, conseguindo dialogar, mostrar os feitos do seu governo, desfazer as mentiras que são plantadas todo dia pela esquerda, pela oposição e pela mídia, que muitas vezes é contra o presidente da república, ele vai então conseguindo se consolidar e vir vitorioso aí no pleito eleitoral. A gente que questiona que o presidente da república não pode fazer propaganda ideológica. Vocês viram dessa forma que essa propaganda foi ideológica, ele deveria apresentar à sociedade propostas efetivas para o Brasil, ou Bolsonaro está correto? Qual a opinião de vocês? Eu acho que ele está correto, ele é uma propaganda muito leve, bonita, bem feita, ele mostra ali a pauta que o elegeu, a defesa da família, a defesa dos princípios cristãos, ele nem falou em religião ali, mas são princípios, honrar pai e mãe, por exemplo, está na Bíblia, Rafael. A gente não vê, por exemplo, o candidato do PT falando isso para os jovens, para a sociedade, honrem seus pais, eles na verdade ensinam a proteger o bandido, a falar que o bandido está roubando um celular é só para arrumar um dinheirinho, que não deveria ser preso, então assim, é uma inversão de valores muito grande. Essa pauta de costumes vai definir as eleições brasileiras mais uma vez. E eu acho que Bolsonaro está no caminho certo, é um direito dele defender isso, como é um direito do Lula também defender tudo quanto é porcaria que ele acha que deva defender. Eu sou a favor da liberdade, cada um defende o que quiser. Maiklin Carreiro, qual a sua opinião sobre isso? Rafael, uma propaganda eleitoral extremamente leve, seguindo aquilo que o presidente defendeu em 2018, que é a pauta da família, e isso tem que ser levado para essas propagandas eleitorais, é a ideologia do presidente, são os princípios dele, e nós temos que acreditar que uma sociedade só evolui quando tem uma sociedade forte, e a sociedade representa a instituição familiar. Quando as instituições familiares estão sólidas, fortes, coesas, nós vamos ter a evolução da nossa sociedade acompanhada também com as leis que são elaboradas pelos parlamentares.